Boa noite a todos, boa noite ao meu povo, estou aqui com a graça de Deus novamente agradecer a Deus mais um dia de vida né meu povo, agradecer a Deus o fôlego da vida né E hoje meu povo, estou passando aqui rapidinho né, para agradecer a Deus, agradecer a todos vocês que estão aí comigo né, dá o like, compartilha né, vamos fazer o canal crescer meu povo, que eu dependo de vocês, para que o canal cresça, espero que vocês gostem, estejam sempre comigo e gratidão a todos que estão chegando, sejam todos bem vindos tá bom meu povo? E todos aqueles que já me acompanham já há um tempo tá bom? Então, pessoal, hoje dia 21 né, de janeiro, eu venho aqui, é, hoje é um dia muito especial para todos né, inclusive para uma pessoa muito especial na minha vida que é meu pai, e hoje eu quero compartilhar com vocês, é, uma, vocês não tiveram vontade de conhecer né, meu pai mesmo de sangue, minha mãe de sangue, eu tenho várias mães, graças a Deus, várias pessoas queridas né, que representam meus pais, que representam meus pais, mas meu pai e minha mãe mesmo de sangue, é, não são daqui né, são de Pernambuco, Pedra Pernambuco, lá do seixo né, e pessoal, são pessoas exemplares na minha vida, são exemplos de vida, exemplos de vitalidade, de vigor sabe, então eu estou aqui para falar do meu pai João, conhecido como Jotinha, no sítio Urubu, em Pedra Pernambuco, onde eu me criei, vocês já conheceram né, vocês só não conheceram ele, pessoal, pessoalmente porque o vídeo que eu fiz com ele, quando eu viajei, eu perdi o conteúdo todo, que eu queria deixar né, para apresentar para vocês, mas infelizmente não deu, então hoje eu vou mostrar uma fotinha dele, dele aqui né, e vocês vão conhecer finalmente meus pais, com muito orgulho eu falo do meu pai Jotinha, que é uma pessoa, sempre foi uma pessoa muito brincalhona, muito alegre, trabalhadeira ao extremo, muito trabalhador né, perdão, muito trabalhador né, e um exemplo, eu me criei, vendo esse homem trabalhando né, meu pai já foi fazendeiro, teve uma época que ele perdeu tudo, enfim, tem uma história nisso tudo, e de repente eu vi meu pai lutando para buscar o pão de cada dia para nós né, para nós filhos né, nós somos onze filhos, assim com mulher e seis homens, então com muito orgulho eu tenho de falar aqui dele, ele é um exemplo de pessoa, um exemplo de pai e família, de pai de família né, é um exemplo de pai, uma pessoa maravilhosa, um coração imenso, então peço a Deus né, que nesse dia, nesse momento abençoe sempre a vida do senhor pai, que Deus abençoe grandemente sua vida, dê muitos anos de vida, muita força, muita vigor, porque palavras são um pouco para definir o homem que o senhor é, então, se eu sou uma pessoa que eu sou hoje né, digna, honesta, e outras coisas que eu aprendi com o senhor, é graça ao senhor e minha mãe, então assim, gratidão sempre, gratidão por ser essa pessoa abençoada, iluminada, acolhedora né, essa pessoa maravilhosa, maravilhosa, Deus abençoe sempre o senhor, tudo de maravilhoso, é com muito, muito orgulho né, que eu venho aqui falar do meu pai, gente, se vocês conhecerem ele, é um exemplo de vida, eu não tenho muito o que falar dele, porque é muitas coisas, eu tenho que agradecer por ele existir na minha vida, né, na vida da nossa família né, meu povo, então assim, gratidão sempre, gratidão eterna pelo senhor existir, o senhor nunca desiste de ninguém, sempre lutar em família, é um exemplo de família, e gratidão sempre, muito, muito obrigada, por ser quem o senhor é, por tornar cada filho, o homem né, o exemplo de homem, deu para o senhor, deu para os filhos né, tanto para os meninos, quanto para as meninas, né, obrigada por a gente ser, ter esse caráter que nós temos, cada um, e é com muito orgulho que eu falo isso, que a gente herdou e aprendeu com o senhor e com a minha mãe dela, então assim, gratidão do fundo do meu coração, apesar de não estar muito presente, realmente, peço até desculpa meu povo, mas assim, eu fico muito feliz, porque meu pai é um exemplo de vida, então assim, realmente me toca muito, eu sou fã número um dele, tenho muitas lembranças, muitas coisas bacanas da minha infância com meu pai, quando a gente ia para a roça, a gente tinha ele muito brincalhão, muito trabalhador, e eu sempre imitava o espaço do meu pai, então assim, isso eu sou hoje, agradeço a Deus, meu povo, meu pai, minha mãe, então assim, são exemplos na minha vida, papai, te amo muito, te amamos muito aqui, eu e minha família, tá bom, te amamos muito, em breve, se Deus permitir, estaremos com o senhor, tá, tudo de bom, de maravilhoso, e que Deus abençoe sempre, sempre, feliz aniversário, papai, que se repita esses 86 anos por muitos e muito tempo, sei que a gente é, né, a gente, quando ama, a gente quer sempre estar pertinho, então, mesmo longe, o senhor sempre vai estar perto de mim, o senhor sabe que a distância para a gente nunca existir, nunca irá existir, né, isso é além dessa vida, então gratidão sempre, muito, muito obrigado por existir, por ser esse pai abençoado, e maravilhoso, que o senhor é, pra mim, sempre foi, sempre será, te amo, te amo, te amo, muito, muito, muita gratidão, tá bom, fiquem com Deus, meu povo, a todos, muito obrigada a todos, mas antes de me despedir de todos vocês, de agradecer, espero que todos vocês me ouçam, né, estejam escutando esse videozinho, mas eu quero mandar um grande abraço, e especial também, uma pessoa muito especial, uma criança que gosta muito do meu canal, que eu fiquei muito feliz, muito grata dela estar sempre me acompanhando, que eu não sabia, a priminha da minha sobrinha, né, é Maria Júlia, que é filha do José e da Ana Carla, lá em Pernambuco também, eu acredito que ela mora também em pedras, então, Maria Júlia, um grande beijo, que Deus abençoe infinitamente sua vida, tá bom, e muito, muito obrigada por você estar sempre nos assistindo, tá bom, muito, muito obrigada, e fique sempre comigo aí na torcida, vamos embora, meu povo, vocês, né, dando essa força, tá bom, compartilhe o vídeo, e é isso, meu povo, a minha palavra de hoje pra vocês é gratidão, né, em homenagem ao meu pai, eu tenho sempre essa eterna gratidão no meu coração, gratidão sempre, gratidão pela vida, gratidão por tudo, então, e eu tenho muita gratidão pela existência dele, mesmo longe, eu sei que eu tenho, então, assim, gratidão sempre, muito, muito obrigada, tá bom, fiquem na paz, meu povo, amem e vivam a cada minuto, se vocês aprendam a valorizar as pessoas que vocês amam ao seu redor, tá bom, que Deus abençoe a todos vocês, fiquem na paz, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri